Chegamos aos 800 dias de governo, com importantes avanços sociais e toda a tensão necessária ao enfrentamento da Covid-19. Foi iniciada a vacinação da população brasileira e o governo federal já contratou cerca de 400 milhões de doses. Políticas públicas foram implementadas. O auxílio emergencial alcançou mais de 68 milhões de brasileiros. Foram pagos mais de 160 bilhões de reais para fazer frente à doença e manter as operações do Sistema Único de Saúde, concedido crédito para as micro, pequenas e médias empresas, resultando na viabilização de mais de 132 bilhões de reais e mais de 765 mil contratos firmados. Preservados mais de 10 milhões de empregos com o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, a atividade econômica retoma o crescimento, com indicadores de recuperação visíveis em diversos setores. O governo desenvolveu uma agenda de ações estratégicas centrada na evolução tecnológica e no desenvolvimento de saídas estruturais para o sistema financeiro, contribuindo para aumentar a produtividade e reduzir o custo do crédito. As exportações brasileiras do agronegócio somaram 100 bilhões e 810 milhões de dólares em 2020, segundo o maior valor da série histórica. O aumento das exportações e a queda nas importações resultaram em superávit de cerca de 88 bilhões de dólares. Expressivas obras de infraestrutura trouxeram melhores condições de vida aos brasileiros. Na área internacional, o Brasil prossegue alinhado às grandes democracias e às maiores economias mundiais. Firme no objetivo de acessão à OCDE, o país agora está aderente a 99 das políticas públicas que fazem parte do acervo normativo da organização. O desafio é enorme, mas com o trabalho de todos, o país atingirá seu destino como importante ator regional e global. O Brasil quer progresso.